A cada ano, mais gente está se decidindo por Chevrolet. Chevette 79, um carro surpreendentemente acessível, onde cada coisa tem seu lugar certo. E agora, com o novo carburador opcional, ele faz 15 quilômetros por litro. O Pala 79, um clássico em suas linhas e no grande conforto. Um carro maior a um preço não tão grande assim. Caravan 79, versátil para o que der e vier. Sempre espaçoso, seguro, em grande estilo. Os Chevrolet 79 feitos para você. Macios, silenciosos, com uma forte mecânica Chevrolet. Tome uma atitude Chevrolet. E a menina nova não chegará. Muitos modelos e cores, escolha o seu box. A gente está aqui também para trocar. Uma maneira segura de fazer negócio, você vai ganhar. Quem quer um carro novo, vai direto ao lugar certo. Renda autorizada, poucas paguem. Quai, seu app de vídeos curtos.